Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, pessoal! Hoje eu tô sem câmera aqui porque eu queria trazer as informações importantes, deu alguns probleminhas aqui, mas não vai impedir de trazer informações pra vocês. Mineradores de Bitcoin despejaram 450 milhões em BTC nas últimas 24 horas e provocaram essa queda do preço do Bitcoin. Sendo assim, pessoal, precisamos entender onde temos suportes, pontos importantes e como impacta essa movimentação dos mineradores. Essa movimentação não é nova, tá bom? Então, sempre antes de ter halve, os mineradores tentam capitular valor, Bitcoin tem uma correção provavelmente ali em 38, 36, nós vamos dar uma olhada junto e o preço volta a subir. Será que vai se repetir? Até agora tem que ser repetido perfeitamente igual. Ponto importante, pessoal! Mineradores, então, matéria de Lorena Amaro, trazendo informações pra nós. Já deixa seu like aí. Então, no dia 17 de janeiro, foi verificado que os mineradores de Bitcoin protagonizaram a maior queda diária em suas reservas em um ano. Ou seja, eles despejaram bastante Bitcoin, derrubando o preço. Vamos olhar aqui, vamos colocar no diário. Vem comigo aqui que a gente já vai fazer um overview pra tentar entender esses impactos. E eu vou trazer, então, são dia 17. Foi essa vela aqui de venda, ó. Essa vela aqui que o Bitcoin tava tentando se manter nesse suporte aqui, que era um lugar que eu já tinha mostrado pra vocês que tava ocorrendo uma lateralização, só que no momento de agora perdeu. Se a gente fechar até amanhã assim, vamos voltar no mínimo pra essa região aqui de 37 e 35 mil dólares, porque perdemos um suporte importante. E a data coincide com essa venda. De acordo com os dados da CryptoQuant, então, são dados outchain atualizados, a venda indicou uma redução de 10.233 BTCs. Você deve estar se perguntando, mas a maioria, os ETFs não começaram a comprar? Foi 10 bilhões de volume aí movimentado? Exatamente. Os ETFs puxaram bastante, mas entendam, pessoal, que aqueles 10 bilhões, 11 bilhões que aparecem, não é de compra, e sim de movimentação de Bitcoin. Então, seguindo aqui, a CryptoQuant é equivalente a 450 milhões de dólares em venda. Em 15 de janeiro, o índice de posição dos mineradores de Bitcoin, o MPI, na sigla inglês, começou a subir, sugerindo que os mineradores poderiam, então, estar se preparando pra vender. E aí foi o que aconteceu. O MPI é uma das medidas de relação entre o número total de saídas de Bitcoin dos mineradores e a média dessa saída em um ano. Mineradores de Bitcoin vendendo tudo. Normalmente, os mineradores de Bitcoin alternam entre fases de acumulação e vendas de suas criptomoedas pra fazer um bom preço. Lembrando que quando o Bitcoin estava em 15 mil, eu fiz um vídeo pra vocês mostrando que ali era o fundo, porque o custo energético nunca foi perdido. Ou seja, minerar Bitcoin gastando mais do que é gasto. Isso nunca aconteceu e lá foi um fundo. E agora, com essa gordurinha, eles têm espaço pra voltar a vender e capitalizar e ter aquela gordurinha pra quando chegar o halvo e ter essa redução de mineração. Conforme destacou um relatório da Bitfix do ano passado, os mineradores de BTC começaram, então, a acumular Bitcoin por volta dos meados de 2023, quando os preços e a lucratividade eram mais baixos e eles conseguiram segurar. Você tem que entender, pessoal, que à medida que o Halvin chega, os custos deles vão manter o mesmo. Só que vai ser reduzido pela metade. Então, eles vão gastar a mesma coisa e ganhando menos. Isso impacta o ativo. Por isso que nós temos uma explosão de preço que muitos vão ter que guardar mais Bitcoin pra poder vender pra cumprir o seu custo. Além disso, os dados revelaram que as reservas de Bitcoin dos mineradores estão agora em seus níveis mais baixos desde julho de 2021, totalizando 1,83 milhões de moedas. Apesar dessa diminuição, o total de Bitcoins ainda representa um estoque substancial avaliado em aproximadamente 78 bilhões de dólares. Para alguns especialistas do setor, esse movimento dos mineradores pode indicar uma estratégia de aproveitar os preços elevados do Bitcoin para a realização de lucros. A redução nas reservas pode, então, influenciar a oferta disponível no mercado, o que, por sua vez, pode ter impacto nos preços das criptomoedas, como eu já havia mencionado. Se a gente levar em conta o índice de posição dos mineradores, o MPI é uma ferramenta que os analistas usam, então, pra poder interpretar as ações dos mineradores de Bitcoin. Uma subida do MPI sugere que o aumento na saída das moedas e dos mineradores, o que pode ser interpretado como uma preparação pra vender, e foi o que aconteceu no dia 17. Por outro lado, uma queda do MPI indica uma tendência de acumulação se gerindo que os mineradores estão retendo suas moedas e, possivelmente, vai acontecer isso. Quando? No próximo round. Pra contextualizar aqui, vamos começar aqui no semanal, que eu gosto de trazer o semanal pra gente poder ver. Por enquanto, pessoal, não dá pra desesperar com o preço do BTC. E eu vou te falar por quê. Algum momento da semana, esse aqui estava uma vela vermelhona indicando que o Bitcoin ia fazer uma reversão e ia vir buscar a correção. Então, correção onde? Vamos buscar uma retração de FIBO. Pontos. 35.474 e 33.491, onde coincide com o Bullmark Support Band. Eu acredito ainda numa busca do toque do Bullmark Support Band, tá bom? Por quê? Ao longo dos tempos, então, o preço sempre tende a voltar no Bullmark Support Band fazendo movimentação pra pegar galeio. Quando passa acima, normalmente ele tende a explodir. E como o meu retração de FIBO está abaixo do Bullmark Support Band, nós podemos ver algo do tipo aqui, ó. Futurologia total. Ou seja, o preço vindo buscar o Bullmark Support Band pra poder tentar fazer uma recuperação aqui, ó. E o Bullmark faz isso aqui. Vou colocar na linha fina aqui pra gente poder ficar mais interessante aqui. Então, nós temos o Bullmark Support bem ali. E temos a linha de baixo laranja. Eu preciso, principalmente, dessa movimentação aqui. Que o Bullmark venha dar esse suporte aqui pro preço. Pra gente ter o quê? Uma nova entrada de volume. Então, uma queda nesse momento se torna interessante. Mas calma aí que não é só isso. Por algum momento, como eu falei, esses dois candles aqui tiveram vermelhão aqui embaixo e retraíram. Então, é provável que amanhã até 21 horas, o que a gente consegue ver? Hoje, né, na ação do preço, fechar desse jeito, não perdendo totalmente essa linha de 30 e 40 mil 129. Então, vamos fechar assim. Amanhã, opa, só corrigindo aqui, pessoal. Já é 9 e 35, tá? O preço pode descer até 40 mil 129 nessa nossa data pra fechar amanhã às 21 horas. E logo em seguida, isso aqui vira um pavio igual esse aqui. E o preço fechar onde? Na média de 41 mil 332. Caso chegue amanhã às 21 horas e isso não aconteça, vai corroborar com o quê? Rompimento confirmado. Vamos vir buscar a Bullmark Support Band. 37 mil e 11. Uma queda aí de 8%, 7% mais ou menos no preço do BTC, que vai fazer algumas outs sofrer um pouco. Mas não se desespere, essa queda já é esperada, porque nós precisamos desse toque do Bullmark Support Band pra dar movimentação. Vamos olhar o RSI aqui, porque o RSI é importante pra gente ver se tá sobrevendido. Deixa eu ver aqui o RSI. Vamos colocar aqui junto. RSI, opa, o estocástico. Deixa eu ver aqui. Aqui, coloquei ele. Olha o que eu tô falando pra vocês. Uma queda pro Bullmark Support Band vai acontecer isso aqui. Linha azul passando pra cima da linha laranja. Ou seja, refresca o meu RSI que tava sobrecomprado. Isso é bom. Preciso vir na região de sobrevenda. Menos 1.17 ser o ideal, mas aqui em 15, 12 já seria um ponto interessante. Bullmark subindo. RSI descendo pra resetar. Se torna o movimento ideal. Quando você compra o BTC ou algum ativo, pessoal, se for no 4 horas, RSI sobrevendido. Vamos ver no diário como que tá o RSI. O RSI já entrou aqui em sobrevenda, tá bom? Então, perdemos o Bullmark Support Band. Então, isso aqui vai jogar a gente pra baixo mesmo. Porém, teremos mais um teste. Isso aqui foi um pivô de baixa, como eu havia mencionado no grupo de análise. Perdeu. Vamos colocar em amarelo aqui. O que ele faz logo em seguida? Ele sobe e faz o reteste por baixo de onde era o suporte do Bullmark Support Band. E agora, no pivô de baixa, a gente faz o quê? Não podia perder esse fundo. Perdemos o fundo. Então, uma projeção aqui que eu gosto de estar fazendo é a primeira pernada e eu projeto ela pra baixo. Ou seja, vamos tirar esse aqui e eu vou projetar essa perna aqui pra baixo. Por quê? Podemos voltar nos 38. Nessa base aqui que é esse topo. Então, coincide com o quê? Um reteste do topo anterior que a gente rompeu e não voltou pra testar. E a partir daí, sobrevendido. Vai descer mais pra sobrevenda. Nota que ele já ficou bastante tempo de sobrevenda aqui. Só que ainda pode cair mais. Então, isso aqui é um pivô de baixa. Esse é um pivô de baixa e vai buscar 37.875. Coincidindo com a análise do semanal onde o preço pode suportar tocar o Bullmark Support Band e tentar subir. Caso ele negue o Bullmark Support Band, aí sim você começa a ter cuidado que aí podemos ter uma correção até 32, 35 mil. Peço a você, se não for inscrito, já deixa aquele like. Se inscreva no canal Coinet, a corretora no Brasil pra você fugir desse imposto abusivo onde lá você pode vender até 34.999.99. Link na descrição. Fez o cadastro, recebe um bônus aí de 10 reais pra fazer o que quiser. Ativou a carteira inteligente. Utilizou era um, dois dias aí. Desativou, você recebe mais 25 de bônus pra você, beleza? É o canal trabalhando pra levar o melhor conteúdo. Tamo junto, galera.